Eu encontrei aqui esse riacho aqui no pé da mata aqui, galera. Uma mata bastante fechada aqui. Aí eu vou fazer um teste aqui e ver se consigo aqui encontrar alguma atraída. É, galera, acabei de pegar esse aqui, mas é um carazinho, eu vou soltar ele. Muito pequeno, né? Desci aqui embaixo aqui. Acabei de pegar ele. Vou soltar ele aqui. Vai pra vida, garota. Muito pequeno. Se eu fosse pescar atraída hoje, eu ia pegar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos mais aí. Acompanha aí, galera. Tô com minha vara normal, porque ainda não consegui uma vara pra pesca assim, né? Vamos ver. É um lugarzinho simples. Tô com minha favor. Tô com minha vida antes. Tô com minha vida antes. Todo mundo conhece, mas também não consegui algunsarços. Tô com minha vida antes. Tô com minha vida antes. Tô com minha vida antes. opa acabou a minhoca aqui galera vamos ver a gente vai pegar mais um aí continua acompanhando galera eu não tô tendo cinegrafista ainda é mas logo logo aí vou fechar negócio com alguém aí para poder a gente tem um cinegrafista aí vocês aí galera mas acompanha aí vamos lá pescaria aqui tá legal tô gostando vocês vêm aqui ó baixo aqui o próximo a uma mata que a mata muito bem assim preservada questão florestal porque caça aqui é constante né mas o florestamento dela ainda tem uma certa preservação né a gente não pode dizer sem 100 por cento né ainda se tem uma preservaçãozinha com a questão da da floresta oi opa quase ele vinha esperando você continua ligada aí galera sai não quem sabe até não ser uma traíra daí esse lugar né traíra bruta de pé de serra e vamos continuar aí oi ficar aqui aqui agora ó que lugar galera o que lugar e depois eu vou descer por aí que aí para baixo acho que tem uns poços legal aí como um amigo ele falou que tem os postos bacana em baixo é uma passagem pessoal usa passar a coisa mais bela do que isso ela não tem não o passarinho cantando sabe a laranjeira não acho que sim vamos lá vamos lá vamos continuar aí galera opa opa que que é isso hein galera saiu o que aqui hein saiu o que aqui galera ah moleque vamos ver a filhotinha de traíra gente eu disse eu disse galera que era capaz de sair e olha elas aí e olha o tamanho dela bom demais hein bom demais bom demais deixa eu pegar ela aqui e onde tem as pequenas de as grandes né povo e vamos lá soltar aqui embaixo né o caramba ela é da cor da água cara é isso saiu a mil cara ou o o acarazinho ali que eu peguei tá bem aqui nesse campo e bem no cantinho ali que ele tomou uma furadinha do lado mas vai ensinar quanto eu gosto de trazer vamos ver os picos mas vai poder passar mas não matar o你们 ciepulhão nesse aí galera não vale a pena não né e e vamos lá vamos lá vamos ver que vai sair mais bruta aí os gerardinho aí galera e a melhor melhor e aí oi que é isso menino que é isso aí galera tá saindo Tá saindo devagarzinho aí, galera Acompanha aí Aqui, galera Carazinho aqui, ó Pô, galera, eu não gosto quando acontece isso Fura o peixe assim demais De alguma forma ele vai passar uma dor retada Eu tenho... Né? Continua acompanhando aí Saiu mais umas aqui Aqui, galera Vou soltar ele aqui agora O importante é isso Carazinho solto aí Tava difícil, galera Pra filmar e pescar ao mesmo tempo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau